O Cê está bem lá, a saudade que alguém que está perto, é mais, é pior, do que a sede que dá no deserto, é chamar que a vida bateia, Senhor, na alma da gente ao sentir, reviver só. Vocês sabem lá, que formem a vivência e esperança, é ter coração, coração que dorme nem cansa, dá-me a maior dor, é viver a jovem, de sentir o amargo do fé. Em vez de ver, vocês sabem lá, vocês sabem lá, a saudade de alguém que está perto, é mais, é pior, que acende de lá no deserto, é chamar, que a vida ateia sem dor, na alma da gente ao sentir, de viver só, vocês sabem lá, que formem a vivência e esperança, é ter coração, coração que dorme nem cansa, não há maior dor, é viver a jovem, de sentir o amargo do fé. Em vez de ver, vocês sabem lá. Em vez de ver, vocês sabem lá. Obrigado.